Vamos de skincare! Hoje vamos testar um produtinho novo, lançamento da senhorita Avon que eu tava muito ansiosa pra gravar pra vocês que é o hidratante antioxidante Renew Vitamina C já uso um cedo, já uso a máscara aquecedora e agora chegou o hidratante antioxidante então tô muito ansiosa pra testar com vocês já deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de resenhas com produtinhos da senhora Avon que é uma linha aí muito acessível, muito conhecida, né? embora os preços não ficam um pouco salgadinhos, tão mas perto de outros catálogos ainda tá valendo a pena pela fórmula pelas embalagens, enfim se você gosta, deixa o like, se inscreve nesse canal lindo, cheiroso, maravilhoso e bora começar essa resenha peguei aqui a revista, vamos falar um pouquinho sobre o produto, olha só hidratação com dupla proteção hidrata por até 24 horas e deixa uma sensação de pele sequinha e é sobre isso, porque minha pele é oleosa então pra mim, gente, tem que ser ou cremes em gel ou cremes que tem essa sensação de pele seca tem acabamento invisível e dupla proteção antioxidante contra agressores externos e a luz artificial fator de 50, que eu achei top demais achei demais, isso daqui tem FPS 50 achei tudo de bom contração dos raios UVA e UVP de 57,90, está por 49,90 nessa campanha aqui que eu nem sei que campanha que é essa porque a capa dela caiu campanha 11 tá bem? Vamos testar, né? Vamos testar essa lindeza eu já lavei o rosto, só vou passar aqui um tônico tem um outro produtinho que chegou essa semana pra mim que é um serum clareador, também da Von Renew porém hoje eu quero passar com vocês só esse creme de vitamina C porque eu quero ver a textura dele só ele, sabe, na pele pra ver se não vai ter algum craquelamento alguma coisa diferente oh meu Deus pra ver se não vai ter qualquer reação, né? então hoje eu vou usar somente esse creme de vitamina C e depois eu gravo um outro vídeo fazendo uma rotina atualizada com produtos da senhorita Avon, tá? vocês têm comentado bastante sobre esse serum clareador que eu comprei que é esse daqui, ó e eu vou gravar uma rotina com vocês usando os dois, usando ele, usando esse creme de vitamina C então se inscreve se você é uma bonzeira se você gosta de vídeos que é bom, minha vida pescoço também esse daqui é um tônicozinho básico pode fazer também com água micelar, tá? é importante passar uma água micelar um tônico antes de passar os cremes e serum tá? ó, a pele já fica bonita, né? só com tônico a pele fica linda vou dar uma abanadinha aqui e vamos lá, a gente tá lacrado ó, ele vem lacradinho aqui, tá vendo? ó, tá lacrado aqui com plástico vamos tirar atrás da embalagem fala o quê? hidratante ou antioxidante com vitamina C fator 50 hidrata a pele diariamente proporcionando uma pele visivelmente radiante desenvolvido com derivados de vitamina C estável ajuda a melhorar a aparência das linhas finas fórmula leve e não oleosa deixa uma sensação mate durante todo dia e ajuda a preparar a pele antes da aplicação da maquiagem adequado para uso diário fornece proteção a agressores externos adequado para todos os tipos de pele cara, quanta promessa boa gente, eu tô apaixonada vamos abrir aqui, ó vamos ver a textura dele cara, se esse produto der super certo foi assim a Avon Renéu acertou em cheio vamos ver aqui a textura dele aqui na minha mão primeiro ó ele parece um protetor solar, tá vendo? ele é grosso, ele não é fininho ele é grossinho, ó só que a dele vai sumindo, olha só vou colocar diretamente na pele eu acredito que ele é grossinho assim porque ele tem fator solar 50, gente proteção solar 50 é muita coisa é quase um protetor solar mesmo, né? ó, eu vou espalhar por todo o rosto tô dando graças a Deus que ele não fica esbranquiçado, olha ai gente, que delícia de creme ó, absorve muito rápido mesmo ai gente, que delícia que cheiroso, muito cheiroso hum, muito cheiroso ó a pele fica assim absorveu muito rápido mas assim, eu não sinto minha pele oleosa mas eu sei que tem um produto aqui nela sabe? ó até por conta do protetor solar, né gente? não tem como é fator solar 50 a proteção 50 então assim a pele vai ficar mais brilhante mesmo, gente não vai ter jeito ó já absorveu tudo e a pele ficou assim, ó meia brilhosa né? mas ela não tá peguenta ela tá brilhosa, mas ela não tá peguenta sabe? mas também não sinto seca, seca, seca não tá? ela não tá peguenta mas eu não sinto ela totalmente seca não esse brilho que vocês estão vendo é sim é... dá pra sentir ele quando a gente coloca a mão assim, sabe? mas não fica grudento a pele não por hora eu gostei, gente ai eu gosto de hidratação assim antes da maquiagem isso daqui é maravilhoso antes da make, né? já a pele já tá hidratada já tá cuidada pro dia a dia salva muito, gente vou ser bem sincera com vocês a minha pele, ela é oleosa mas tem umas peles tem umas peles uns tipos de pele que a pele escorre óleo tipo, é muito, muito oleosa do fundo do meu coração eu não indicaria pra você esse produto, tá? eu indico pra quem tem pele oleosa mas que tem um controle ali ainda mas quem não tem tem a pele que escorre óleo dá acne mancha travesseiro porque a pele do meu esposo ele é assim ele até mancha travesseiro de tanto óleo se você tem esse mesmo tem esses efeitos também eu não indico tá? porque assim ela não deixa a pele perguenta mas olha aqui o brilho ó por conta do protetor solar que é altíssimo tá bom? mas eu acredito que ela vai ser muito boa realmente antes da make porque hidrata muito bem a pele ó eu sinto a minha pele é que ela absorveu não fica grudento não esfarelou olha só por ter bastante fator solar ela não esfarelou não deixou nenhuma nenhuma pelinha soltando nenhuma pelinha sabe? então ganha muito ponto comigo o produto que não craquela que não esfarela aliás né que não esfarela então eu gostei gente óbvio sim né são produtos que a gente tem que continuar usando eu gostei muito dele para o dia a dia principalmente antes da make e é um produto que eu vou continuar usando tá? pra gente ver melhores resultados mas aqui fala que ele melhora linhas finas né a aparência das linhas finas fórmula leve não oleosa não é oleoso mas a gente sente sim uma coisinha ali por conta do protetor solar e vocês já usaram esse produto gente comenta bastante aqui se vocês já usaram o que vocês estão achando na próxima vez na próxima rotina atualizada eu vou vir com os dois vou passar o cero antes depois eu vou vir com ele por cima porque ele é um creme facial ele é um hidratante antioxidante então eu vou usar os dois pra ver como é que eles vão se comportar na minha pele aprovado? sim eu aprovei de primeira impressão sim gostei dele na minha pele tinha uma pele bem bonita até ó radiante comenta aí se vocês gostaram do vídeo se vocês já tem se já estão usando a opinião de vocês o que vocês acharam desse valor eu achei ok principalmente pela quantidade né pelo fator solar que ele oferece achei muito legal é isso minha vida olha no meu instagram que eu vou postar uma fotinha dele por lá também e a gente se encontra no próximo vídeo eu te espero aqui coisa linda beijo até lá e aí e aí e aí